pronto nada ó saiu nada saiu nada não sai não pega não tem alcance não a lua ta ali bonita não tem alcance é porque você não viu onde é oi mas não não mas tem nuvem não mas aqui como é que vai mas não tem aqui onde é que aperta no azul